Olá pessoal, é o Paulo Aquino. Vou dar uma dica de mais uma placa-mãe, ligando ela sem botão power. Essas placas são as difíceis de achar o power, tá? Porque ó, é o soquete, é esse soquetezinho aqui que você dá o power, tá? Muito difícil, não é igual as outras. Tá? Então é bem fácil. Aqui eu já fiz o esqueminha, vai ser o sétimo pino daqui. Aqui o sétimo pino, ele tem 9 volts, é ele. É só isso aí, tá? Pessoal, dá uma forcinha, se inscreve no canal, tem 600 vídeos aí, com playlist, tudo sobre informática. Então dá uma força, gasta 10 segundos aí, clica no gostei, 10 segundos. Então vamos lá pessoal, muito fácil. Vamos primeiro tirar as voltagens. Então vamos lá. Primeiro pino, 1.3, segundo pino, 3.3, terceiro pino, 5, quarto, quinto, sexto, sétimo pino, 9 volts. Então é ele. Então vamos lá pessoal, 1.3, terceiro, zero, zero, zero e nove. Quando ele liga, oscila. Então 1, 2.9 é 3. 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9. Então é esse aqui, é o sétimo pino. Então vamos lá. É só Negativo, positivo e positivo, negativo. Então vamos lá. A gente vem aqui no sétimo pino e só dá um curto. O sétimo pino. Tem que pôr na escala de iodo, senão não funciona. Escala de iodo. Então, sétimo pino aqui. Pronto, tirou. 1, 2, 3, pronto pessoal. Só isso aí, tá? Vamos saber se é ele mesmo? Se a gente apertar ele novamente, vai desligar. Pronto, desligou. De novo. Sétimo pino, vai girar a ventoinha. Pronto. Então é só isso aí pessoal, muito fácil, né? Então é isso aí, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Aí você vai incentivar eu a colocar todos os vídeos. Olha o pouquinho de coisas que eu vou ter para mostrar para vocês. Isso aqui é só um pouquinho de notebook, tá? Que eu vou mostrar, fazer vídeo sobre tudo isso aqui, tá bom? Só esse pouquinho. Então incentiva a gente aí. Like e se inscreve no canal aí. Vocês vão ter novidade demais aí, tá? Então é isso aí. Obrigado, até mais. Desculpa a qualidade do vídeo, mas eu não tenho tempo para fazer vídeo não. E não posso, não recebo para pagar editores. Obrigado, até mais.